E aí galera, estamos aqui com mais uma questão da prova da UBMEP aplicada no ano de 2015, primeira fase, nível 1. Vamos lá! Pedrinho colocou um copo de suco e uma jarra e, em seguida, acrescentou quatro copos de água. Depois decidiu acrescentar mais água até dobrar o volume que havia na jarra. Ao final, qual é o percentual de suco na jarra? Bom, vamos fazer aqui uma listinha. Suco, água e o volume do suco. Logo, a gente tem um de suco, quatro de água, total cinco de volume. Isso foi no primeiro momento. No segundo momento, continua sendo um de suco, ele queria dobrar esse valor. No caso aqui vai dar dez. Dez menos um, nove. Aqui é nove, porque quatro mais cinco, nove. Um mais nove, dez. Ou seja, dobrei o volume em relação ao anterior. Esse é o segundo momento dessa questão. Assim, a gente faz um sobre dez. Por quê? O total agora é dez. E só tinha um de suco. Para transformar isso em porcentagem, a gente pega o cem da porcentagem, porque a gente sabe que embaixo o denominador tem que ser cem, e divide por dez. Corta zero aqui, dez dividido por um, dez. E aqui dá zero. Então, aqui multiplica por dez. E aqui vezes dez. Dez sobre cem. E vai dar dez por cento. Neste caso, alternativa P. Ok? E aí, gostou? Curta nosso vídeo. Não esqueça de adicionar nos seus favoritos. Inscreva-se em nosso canal. Acesse a nossa página principal. Conheça nossos parceiros. E a playlist de vídeos que eles têm em nosso canal. Não entendeu alguma coisa da videoaula? Envie para mim. ou deixe nos comentários deste vídeo.